Aqui conosco no estúdio, eu estou com a minha amiga aqui, a Fernanda Araújo, ela é recordadora geral do Clube do Livro. E a Nara Diniz, assessora de imprensa, duas simpaticíssimas profissionais, tem duas simpatinhas de pessoas aqui. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora sobre o Clube do Livro. Fernanda, bom dia. Bom dia, Djalma, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu fiquei satisfeito de saber que existiu o Clube do Livro de São Luís, não tinha conhecimento. Existe desde 2010, esse ano ele virou ponto de cultura. Nós realizamos os nossos encontros mensais, todo penúltimo sábado na leitura de São Luís, São Luís Shopping. E além dos encontros mensais, nós fazemos eventos literários também. Nos encontros mensais, nós temos uma média de 30 a 60 pessoas, os clubistas que vão nas redes sociais do Clube, ou então no site do Clube, www.clubedolivroma.com, faz o cadastro, preenche o formulário e vai ao encontro. Aí ele se torna clubista. E tem os nossos eventos em parceria com as editoras, que inclusive nós trouxemos a Mery Del Priore, no Planeta de Leitores, trouxemos o Bruno Miranda. Então nós estamos fazendo essa imersão dos leitores de São Luís com o cenário do eixo Rio-São Paulo. Certo. Então nós estamos com parcerias ótimas, trazendo muita novidade aqui para São Luís. Pois é, as editoras viram o nosso trabalho e compraram a ideia. Tanto que o Clube do Livro Maranhão, ele é debatido em encontro de livreiros em São Paulo e no Rio. Uma editora vai falando do nosso trabalho para a outra. Tem uma expansão já. Tem, tem, tem sim. Então é algo que a gente, nas redes sociais, o nosso alcance no Maranhão ainda é pequeno, mas lá fora é bem maior. Se a juventude de São Luís, ela está interessada na leitura, porque teve um estudo aí que disse que o brasileiro não está legal no quesito leitura. É isso? Bom dia, muito obrigada por me receber, bom dia ouvintes, né? Esse é o intuito do Clube do Livro Maranhão, né? Mostrar para o Brasil, para o mundo, que o maranhense lê, gosta de ler. E eu gosto sempre de dizer que eu era uma leitora solitária. Eu não sou muito ligada a redes sociais. Então, eu não sabia que existia o Clube do Livro. Me apaixonei. E o que a gente quer? Mostrar que existem pessoas que leem, que estão ali lendo e não sabem onde se encontrar, como conversar, fazer amizades, né? O que a gente quer? Trazer mais pessoas para cá, para o clube, né? Pessoas que gostam de ler ou que não gostam de ler. A gente quer mostrar o poder da leitura. Falando, a gente já vai colocar uma na lista aí. E poder levar, fazer ações sociais voltadas para o mundo literário, né? Ações sociais voltadas para o mundo literário. E a gente quer implantar o Clube do Livro nas escolas. Que é para colocar os alunos da rede particular para lerem. E que eles possam pegar esses livros que eles leram e doar para os alunos da rede pública. E fazer o debate. Porque o Clube do Livro, a gente tem romances de época, ficção. A gente fala sobre sexo, drogas. E é uma terapia. E a gente quer colocar esses debates nas escolas. Colocar os alunos para lerem. Porque vai que ele lê um livro e não gostou. Mas ele tenta outro. E ele tem que descobrir o livro que ele gosta. A temática, né? Porque um jovem que lê, ele vai expandir tanto o que ele fala, o que ele pensa. Vai ser muito melhor. É isso que a gente quer. O Clube do Livro quer trazer mais leitores que nunca leram. E quer pegar essas pessoas que leem, que estão em casa. E descobrir o que a gente faz. É independente de faixa etária ao Clube do Livro, né? Independente de faixa etária. Qual o grande evento que vocês estão programando para o Clube do Livro? Olha, em setembro nós... O dia que vai ser? Vai ser em setembro. Vai ser no segundo sábado de setembro, às três horas. Tem já o evento no Facebook. É só colocar Terceiro Planeta de Leitores, São Luiz Maranhão. Que apareça ou então acessar o nosso site. Nosso cronograma está fechado neste ano. Então, todos os nossos eventos e encontros estão lá com os respectivos links. É só clicar em Agenda. Acessar Clube do Livro Maranhão.com E acessar a nossa agenda que está lá. E vai ser um evento muito bacana. E eles criaram esse jogo de realidade aumentada justamente para as pessoas saírem de casa e caminhar. Porque eles não estavam nem querendo caminhar. Não estão nem morrendo aí, nem afogados, atropelados. Tem os males também. Mas, assim, o Pokémon Go dá para a gente relacionar até com o livro. Eu estava falando outro dia que tem o Fahrenheit 145. Que a gente relaciona o Pokémon Go porque as pessoas pensam assim. Ah, eu só gosto de redes sociais. Só fico no celular. O pescoço fica lá todo o tempo... Pescolhoso. 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 Nesse livro, as pessoas são obrigadas a ficar com a cabeça encurvada com o celular, com o tablet. Porque elas não podem ler. Se as pessoas têm livro dentro de casa, o bombeiro vai lá queimar todos os livros. Se a pessoa for ler qualquer coisa, ela é presa. Então, dá para a gente relacionar essas coisas das redes sociais com os livros. Até para o jovem saber. Poxa, posso me divertir. Se o cara não botar lá no Facebook que eu te amo... A mulher tem no namoro. Por que tu não colocou no Facebook que tu me ama? E aí, às vezes, no dia a dia, não tem aquele carinho, não tem o contato. Mas na rede social, eu te amo. Ai, gostei. Porque ele colocou lá na rede social para os amigos dele verem que a gente namora. Mas aí, no dia a dia, tem. Mostra que ama. Conversa. Porque eu acho que, às vezes, a rede social tira muito essa coisa de... Do clima do matizmo. Do pessoalmente, da escrita, de escrever uma carta. E no momento que um está falando, todo mundo tem que ficar prestando atenção no que é que ele está falando. Porque hoje em dia, um quer falar por cima do outro. Então, a gente faz esses trabalhos porque a pessoa começa a entender, a escutar. Hoje, está todo mundo muito acelerado. As pessoas não conseguem nem relações de amizade fora da rede social. Porque não tem mais aquele trato. Poxa, eu vou ficar me importando com o fulano, não. Eu vou querer ser um amigo de Facebook porque se eu me injuriar aqui, eu deleto, bloqueio e tchau. Então, a gente retoma esses contatos com as pessoas. E em relação ao livro e o e-book, eu utilizo os dois formatos. Tanto o impresso quanto o e-book. Por quê? Porque eu estou aqui com uma eco-bag. Eu não posso colocar 50 livros impressos aqui. Então, eu pego um leitor digital, coloco o e-book dentro e pronto. Posso ir em qualquer lugar. Essa é a vantagem do e-book. Mas nada se compara a você pegar um livro, foliar, sentir o cheiro do livro. Porque leitor que é leitor, ele cheira o livro. Cheira o livro, claro. Cheira o livro. E aí, pegar até aquele contato de ficar desesperado ali em frente, ali com aquele livro. O leitor compulsivo, né? É, tem aquele também que está no ônibus, aí já vê a capa do livro que aquele outro está lendo. Quando vê, já estão conversando. Meu Deus, esse livro é bom? E aí, qual é o nome do escritor? Tu já está terminando? Quer dizer, já começa uma conversa. Então, independente das evoluções, o livro impresso não vai acabar. Não vai acabar. Você pode se acostumar com as outras tecnologias, mas o livro impresso, a sensação do livro impresso, não tem tecnologia que consiga imitar. Até porque, para um leitor, acho que não tem mais nada bonito do que mostrar a estante. É. Eu acho que, né? É um filho. É um filho. É um filho. É um filho. Olha, tem tantos livros. Tem um livro raro aqui, que pouca gente tem. Poxa. E o cuidado. Quem tem estante, tem todo um cuidado. Todo ano vai limpando, vai tirando fungo, bota no sol, para o banho de sol. É toda uma sistemática. É como se fosse um filho. Quem tem estante sabe o que eu estou falando. Pega, limpa, bonitinho. É assim. Tem um novo almoço, vamos ver se tem uma novidade ali, papai e mamãe, vamos para lá. Amanhã é um negócio que... Esperta. Emociona a gente. Com certeza. Emociona porque o pai é jornalista, a mãe é professora, também teve um ambiente propício. A outra tia, professora da universidade, foi que era um ambiente, mas ela mesmo procurou. E ela busca lá as novidades, ela acha interessante essa novidade aqui e tal. Com certeza. E lê de tudo. Que bom. É tudo. Que bom. Ela está gravando o Capone, a biografia de Al Capone. Olha aí. Já é uma qualidade que todo o leitor tem. Porque os pais falam com orgulho, porque os filhos conseguem se desenvolver mais rápido. Ela terminou de ler Catarina, a grande. Olha aí. Com 600, poucas páginas, para ler Al Capone. Que é interessante a... A visão dela. Dois ângulos que ela está buscando. Ela, tudo que vem, ela... Quero ver. Eu também sou leitor compulsivo. Agora estou indo na leitura. Ela está no sangue. Vocês estão convidados a trazer aqui os escritores que verem aqui. O livro, todas as vezes que verem aqui. Que dêem uma passada aqui para conversar, para mostrar as novidades que a gente tem. Ah, certo. E até para impulsionar essa juventude aí que às vezes não está sabendo a importância. E nós também temos escritores no clube. Temos. No caso, a Laísa. Laísa Couto, ela escreveu Lagoena. Um livro muito bom. No dia de Lagoena, que foi debatido esse ano, parecia que todo mundo fantástico estava ajudando. Porque foi um negócio de lâmpada acender, lâmpada aparecer. E parecia que enquanto era um momento ápice do livro, tinha um efeito especial. E foi muito engraçado. As fotos ficaram como se a gente estivesse no mundo fantástico, realmente. Porque era um jogo de luz. Até perguntei para a livraria. Vem cá, isso foi proposital? Porque estava um negócio assim espetacular. A gente falava num momento assim. Ah, a personagem aconteceu isso com ela. Porque eu não vou soltar spoiler aqui. Sim. Mas aconteceu isso com ela. Aí ela disse, pá, pá. Tinha até som. Aí eu, gente, está tudo ajudando aqui. Ela teve lá pelo chão. Foi? No São Luís? Não foi no YouTube? Ela foi no... 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 Ela foi lá no Rio Anil. Não, no Rio Anil a gente não faz... Ela teve uma aventura lá. Não sei que de leitura também que ela teve por lá. Ela não foi nem que me jogou além dela. No Rio Anil que teve foi de... Minecraft? Minecraft, não foi? Foi esse que ela foi? Não sei. Não sei. Mas acho que esse a gente não organizou. A gente foi convidado para ir. Sim. Mas a gente não organizou esse. Os nossos eventos a gente faz ou na leitura do São Luís Shopping. E nós participamos também da Feira do Livro do Shopping da Ilha. Sim. Todo ano nós somos convidados. Ano passado participamos da Feliz também. Ela teve lá no Shopping da Ilha. Shopping da Ilha. E teve também no Rio Anil. Foi. Eu acho que lá foi. Mas talvez tenha acontecido algum... Porque a gente... Você está mentindo essas histórias. Isso é bom. Isso é bom. A gente está lá, lá vai, lá vai. A gente está lá do que tem nada para ir também. É, mas tem que participar porque as pessoas pensam que o leitor é aquele nerdzão que fica em casa. Não. Muito parado. A gente quer mostrar que não. E não. Ó, grausão. É. Primeiro que nerd está muito em alta. Porque todos os executivos... Está aí quem não me deixa mentir. Apple. Microsoft. São os céus que eles... Snapchat. Snapchat está milionária. É um nerd. Sofreram bullying na escola por serem nerds. E hoje são homens e mulheres... Com referências. Com referências. Então, assim, o leitor, ele não é aquela pessoa que fica em casa sozinha, triste, pelos cantos. Não. Muito pelo contrário. Quem é leitor mesmo, aquela pessoa que consegue se desenvolver rápido. Consegue conversar com as pessoas de forma rápida. Ver realmente aquele entrosamento. Tanto que o clube é formado por leitores que todo mundo se relaciona bem. São conversas ricas. A gente começa com um livro, fala sobre um filme, depois fala sobre uma série, depois fala sobre um aplicativo. A gente vai fazendo o relacionamento dos fatos. E quando viu, o tempo já correu. Olha, inclusive, tem um estudo dos cientistas norte-americanos. Eu escutei isso na Jovem Pan. Eu acho que ontem. É de que a leitura consistente, ela propicia a longevidade. Sim, com certeza. A gente até compartilhou isso no meu Facebook. Foi. Eu escutei, vindo rádio, escutando e a matéria. E achei interessante. Com certeza. Achei uma gravidade. É salutar, realmente é salutar uma lida. E colocar a mente para funcionar, deve estar ao time. A mente está todo tempo trabalhando. O meu saudoso pai morreu aos 96 anos de idade e ele não leitou como possível. Olha aí. E quando ele ficou cego, já com o 94, cara catarata, ele ficou rádio na escuta do noticiário. E tinha um negócio interessante. Ele escutava aqui uma emissora no rádio e outra bem aqui. Mas ele sabia distinguir tudo dia. Sabia distinguir toda a história, mas ele sabia distinguir. E quando ele teve internado, passou 20 dias internado no centro médico, os médicos despacharam. Mas ele teve um derrame, um ABC, a mesa de cirurgia. Então, o quadro dele era um quadro de despedida. Sim. Os médicos nos chamaram. O Dresmo que ele recuperou, não teve sequela do ABC. Aí que ele olhava o cachorro dele, um monte de saudade do cachorrinho dele, que se embate, que era um vultado desse tamanho. Aí eu chego lá e ele disse o seguinte, é uma quarta-feira, eu chego lá de manhã, na casa dele e disse, eu queria falar com o Roberto Fernandes, lá na Mirante. Se eu quero falar com ele no ar, ele disse, não, no ar. Aí eu liguei, o Dresmo falou, Roberto, papai quer falar contigo. O Dresmo disse, Roberto, eu queria, ele tinha 94 anos nesse período, eu queria fazer o agradecimento. Aí ele deu o nome dos médicos, das enfermeiras e dos administrativos, todos que ele tinha contato lá no hospital. Para agradecer, foi, surpreendeu aquela, sabe aquela lucidez, porque ele lia muito, também. Mas eu estou aqui com a Ana Mara e a Nara Diniz e a Fernanda Araújo. Eu queria agradecer aqui a participação de vocês. Obrigado.